A CIDADE NO BRASIL Que esse tempo vai passar Não se desespere Nem pare de sonhar Nunca se entregue Nasça sempre com as manhãs Deixa a luz do sol brilhar No céu do seu olhar Fé na vida Fé no homem Fé no que virá Nós podemos tudo Nós podemos mais Vamos lá fazer o que será Ontem um menino que brincava me falou Que hoje é semente do amanhã Para não ter medo Que esse tempo vai passar Não se desespere Nem pare de sonhar Nunca se entregue Nasça sempre com as manhãs Deixa a luz do sol brilhar No céu do seu olhar Fé na vida Fé no homem Fé no que virá Nós podemos tudo Nós podemos mais Vamos lá fazer o que será Ontem um menino que brincava me falou Que hoje é semente do amanhã Para não ter medo Que esse tempo vai passar Que esse tempo vai passar Não se desespere Nem pare de sonhar Nunca se entregue Nasça sempre com as manhãs Deixa a luz do sol brilhar No céu do seu olhar Fé na vida Fé no homem Fé no que virá Nós podemos tudo Nós podemos mais Vamos lá fazer o que será Fé na vida Fé no homem Fé no que virá 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 Tendo o que virá